Morreu hoje de madrugada aos 64 anos o apresentador e radialista Vander Nascimento. Ele comandou por décadas o programa Coração Brasileiro, veiculado nas manhãs de sábado na TV Clube Band e que trazia reportagens sobre pontos turísticos e viagens. Vander também foi radialista do sistema Clube de Comunicação e lutava contra um câncer no estômago. O velório acontece neste momento no Memorial Campos Elíseos, na Sala Topazio, e o enterro vai ser às 4 da tarde no Cenitério da Saudade.